E eu não quero. Por quê, Bruna? Porque vaqueiro não presta. Vaqueiro é corrida em corrida. Vaquejada, vaquejada, passa três dias no meio do mundo e pronto. Aí abandona a mulher dentro de casa. Aí pronto, a mulher vai fazer o quê? Nada. Vai ficar dentro de casa. E vaqueiro lá, curtindo, dançando, fizendo, tomando dreja, eu em casa. Eu não quero vaqueiro, não. Nunca mais. Não quero vaqueiro. Vaqueiro não presta. É tudo sem prestar. Vamos embora, mas eu, morena, que volto para te buscar. Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu vou.